Vinícius, Vinícius, senhor Nildo Vinícius, é uma unha, é uma unha É, é de agora, é que não sei Não, é assim Ele é muito, ele é muito Aqui se eu vou ligar com ele, eu perco Porque ele é aquele assabe da minha Ele corre decorado Olha aí, ó, o jogo dele Coragem, né? É, coragem Eu tô devendo um homem, hein? Ah, ué, e o boi é meu? Eu lembro aí E o treino? E o treino? E o treino? Seis, um dos, outro, outro, outro São as jogadores de oito Mas nesse jogo Eu já tenho um Só tenho um Nesse jogo, em quatro você tem um Esquece essa aqui, o quatro você tem com o menino lá Sim, sim, sim Tem um mais um Aí você tem quatro, mais um Só pra fechar aqui Eu tenho certeza aí Não, eu tenho certeza Não, eu tenho certeza Não, eu tenho certeza É, viu Vai ser dando medo de cinco dedos, hein? Eu não dei de jeito Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho que jogar pra lá Aquela bola lá eu não quero lá Porque eu quero aquela bola lá, mas daqui a dois Vai ter aí Ah, não vai matar Vai ter um baguinho Vai ter uma balada Vai ter que ficar com a balada Ele está com a balada Olha aí Olha aí Quatro balada Vai ter um baguinho 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 Vem demais, Reflexo e Martins Fala aqui Vem pra boca Vem pra boca Vem pra boca, hein Vem pra viu, Vênus Vem pra viu, Vênus Obrigado pra você, Cilindra Bramelinho, Magastiano O jogo é legal Tem que levar o que tá dizendo, ele vê esse carro O jogador, o jogador E você sabe Funciona assim, né Às vezes, não sei se é vezes ou sempre Mas a loja A chegada do Jair A gente, era o Vênus Dentro da área Vem de trás do Jair, mas bateu no capricho As mãos não lindas, né Você chega ali na loja oficial E foi lá que eu tenho que ler O oficial do Jair, fica ali perto do estádio E eles te oferecem Na camisa, limpinha Não sei o nome de ninguém E aí, se você quiser acrescentar Quem tá de fora nessa hora Tá lixinho E você paga tudo Veja, mano, pode Veja Então, não sei o que O pessoal Eu gostava mesmo DeEM Vídeo As vidas de cara Vídeo Vídeo Justo fazer bem Vídeo Vídeo Os it sulfonais Mano Você junte Vídeo benefício o que você tem é um capote hehehe oi 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 Aí eu cheguei lá e disse, eu quero o Deion É, coisa só de mim, até o Deion Eu não conheço esse jogo, foda com o Vinicius E aí, ela ficou empolgada, ela ficou brava Eu quero ter uma coisa bonitinha ali E o Deion Pode suicidar Se trazer um barulho aqui na cabeça do Deion O que que é o Deion Ah, não tem que deixar a bola Ele é amizinho O Nildo, ele é sonhido, né O que que vai fazer Eu conheço uma pessoa, tá Que está envolvida nessa transmissão Eu fui até Líberto E pedi uma camiseta do Solenky Pois foi só que Ficou esperando 40 minutos E a pessoa não veio lá Olha o que eu quero Olha o que eu quero E já teve esse ano Um exemplo é Líberto, um goleiro Se mata, não me agarra mais. 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 Se mata, não me agarra mais.